A entrega com as melhorias aconteceu à comunidade no final de 2010. O museu passou a contar com um novo espaço pedagógico, organizado com temáticas e com uma nova forma de catalogação de seu acervo. Além disso, houve reformas no telhado, nas aberturas e na iluminação. O relatório de visitas apresentado pela diretoria mostra que as novidades foram bem aceitas. Somente nesta primeira semana de janeiro, 68 visitantes estiveram no museu, sendo quase 50% turistas. No mesmo período, em 2009, foram 20 visitantes e em 2010, 30. Praticamente fora do estado, muitas pessoas de fora. Teve pessoal da Bahia, de São Paulo, Belém do Pará, Minas Gerais, muitos estados. E quais os comentários que você tem escutado a respeito do Museu Casa de Pedra, agora revitalizado, com um espaço maior para caminhar, para visualizar os objetos em exposição? Bom, os turistas se encantam, admiram muito, eles ficam emocionados quando eles veem o trabalho da gente de preservar a nossa cultura. O pessoal aqui de Farroupilha, muita gente já havia entrado, conhecia, gostou muito da reforma, da mudança. Aprovaram, todos estão aprovando, e os que não conheciam, também estão gostando muito. Eu já convido o pessoal que não conhecem no museu para que venham, que está muito bonito, vale a pena vir conferir. E mesmo aqueles que já conhecem, ou que já visitaram, que voltem ao museu para conferir essa revitalização. Certamente, até porque nós temos uma exposição temporária na entrada do museu, essa exposição vai mudar, cada seis meses, um ano. Agora, em abril, estamos projetando uma nova exposição, então vale a pena o pessoal voltar, cada pouco tem que voltar. Quem visitar o museu poderá conferir, neste mês, a exposição sobre o centenário da instalação do trem. A estrada de ferro foi o marco para o crescimento da região. Em janeiro, o local funciona em horário especial, das 11 às 17 horas, de segunda à sexta-feira. A partir de fevereiro, o atendimento será das 9 às 12 e das 13 às 17 horas, também de segunda à sexta-feira. Nos sábados, abrirá a visitação das 13 às 17 horas. A partir de fevereiro, o atendimento será das 13 às 17 horas.